Música 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 E Deus foi sábio pelo altar, as noites em cristão dentro. Deus te salve a divindade, com todos os teus sacramentos. Deus te salve a divindade, com todos os teus sacramentos. Deus te salve a divindade, com todos os teus sacramentos. É a Mãe de Jesus Cristo, sendo a rainha da glória. É a Mãe de Jesus Cristo, sendo a rainha da glória. É a Mãe de Jesus Cristo, sendo a rainha da glória. Nossa ponte sobre as paz Maior em nome do marido Alegra em meu coração Vai deixar em nossa palavra Nos seus leis nos proveram Vai deixar em nossa palavra Nos seus leis nos proveram Quero ser em meu coração É de Deus a mão direita Vem te conceder ao altar É de Deus a mão direita Vem te conceder ao altar Já com Deus a mão direita Vem te conceder ao altar Vem te conceder ao altar Vem te conceder ao altar Viva os três reis do Oriente! Viva o menino Jesus! Viva o nosso Senhor e o Senhor José! Viva! Mandando a casa da sua família! Viva as crianças! Viva a todos aqui presentes! Viva! Viva o Espírito Santo! Viva a vida! Por essa união, tanta gente reunida aqui, né? Vamos rezar também a intenção das almas, principalmente, pra nós aqui, um orgulho muito grande que nós temos aqui, né? Bom dia a todos, obrigado por cada um pela presença e vamos rezar o Deus, né? Pedir a Deus por nos abençoar e proteger. Agradecer primeiramente também, nem mais do que pedir, porque Deus tem abençoado tanto a gente e sinta-se à vontade. Muito obrigado a cada um pela presença. Agradecer primeiramente também, nem mais do que pedir, né? Tem um suco aqui, quem se viu, ó! Tem suco aqui, gente, ó! Vem de lei, ó! Vem de lei! Vem de lei! Obrigado. 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 Eu gostaria do amor sou Eu gostaria do amor sou Eu gostaria do amor sou De modança companheira Já no céu vai voltar Já no céu vai voltar Amém. 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 Após a STSC a gente preocupava um pouquinho aqui sobre energia, nossa, à noite era difícil ficar de energia. Logo varsin conversou com o Hermes, concordou entre a gente passar durante o dia. Então ficou a 1ª rª na folia durante o dia. Se alguém gostou, vamo continuar. Se não gostou, pode passar pra noite. Mas aí a gente fez durante o dia E quero agradecer pra gente de cada um A compreensão, a ajuda de cada um Pedi desculpa também Alguma coisa que a gente não fez do agrado De todos, Santo Reis e os Companheiros, os Fulhão, perdoa a gente Muito obrigado por todos Pela visita, por todos que compareceram aqui Muito obrigado a aqueles que ajudaram De uma maneira ou de outra, que foi muito que ajudou Não vou citar nomes pra gente não Errar, mas agradecer a todos Que Deus abençoa a cada um Que tá presente Viva Santos Reis Viva Viva Jesus Viva São José e Nossa Senhora Viva Viva todos os convidados Viva Vamos falar, Marquinhos, vamos aí